Estamos aqui hoje, 22 de abril, dando sequência no Projeto Miguilin, no município de Ouro Preto. Tivemos as duas primeiras etapas. A primeira, na escola, fazendo triagem das crianças e adolescentes. A segunda, com a carreta, zerando a fila dos pacientes que aguardavam avaliação no Hospital dos Olhos e avaliação das crianças e adolescentes que tiveram a alteração. E agora, nesse momento, a terceira etapa, que é a entrega dos óculos de forma gratuita a todas as pessoas que tiveram indicação e que passaram em nossa ação na carreta. Eu sempre, enquanto vereadora, no início da nossa gestão, Leandro Isabela, eu sempre conversei muito para que nós implantássemos esse programa de doação de óculos. Eu acho muito importante, sobretudo para as crianças e adolescentes que estão estudando, Então, hoje, nós estamos entregando quase 600 óculos, houve um multinão de exames oftalmológicos recentemente e hoje, finalmente, a gente está fazendo a entrega dos óculos. Então, é uma ação que mostra que o município está comprometido com a saúde oftalmológica, com o bem-estar da sociedade, de um modo geral, e o compromisso dessa gestão. Iniciativa muito boa, que ajuda as outras pessoas que não podem comprar o óculos e ficam adiando até o dia que tenha realmente o dinheiro para fazer a consulta. E eu estou achando interessantíssimo essa conduta de nós fazermos esse exame de vista, porque eu sei que tem muita gente que não tem condições de pagar ou adquirir os óculos. Reforço que o projeto continua, ele veio para ficar, então continuamos aí com as nossas ações nas escolas, buscando as crianças e adolescentes com alteração para garantir aí o fornecimento do óculos e uma qualidade de vida, melhorando ainda o ensino dentro das escolas. E olha, minha gente, eu, Lídia, vou sair com o meu óculos novo, agora vai ser mais fácil para eu enxergar de perto. O exame foi com médicos muito bacana, foi com médicos bacana, gostei demais. Saí com a visão novinha. E todos esses processos que tiverem, que a prefeitura ou seja lá quem for organizar, eu, contem comigo, eu estou dentro. Muito obrigada, viu? Prefeito, beijo, o senhor é fantástico. Mais uma ação do governo Ângela e Regina. Prefeitura de Ouro Preto. O futuro é feito agora. O futuro é feito agora.